Eu ia começar o meu vídeo e colocar as cumprinhas aqui, mas eu não tô com coragem de acordar essa criança, essa criança. Filho, deixa a mãe gravar, olha a cadeira, filho. Oh, meu teto céu, meu teto céu. Uma canseira, uma canseira. Bom, então, ó, minha mãe pôdeu ali na minha toca, não aguento. Bom, então agora eu posso gravar, não posso? Posso gravar? Boa noite, coisa linda. Coisa mais linda. Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é mais um vídeozinho de cumprinhas. Hoje, de novo, as peças são de R$2,00. R$2,00? Então, já deixa o teu likeão aí pra mim, se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve também, se você não for inscrito. E ativa a sua notificação pra você não perder nenhum dos próximos garimpos por aqui. Então, vamos lá. Já vou começar com esse vestidinho da Forever. Ó, lindo, né? Bem fofo. Bem menininha. Inclusive, hoje eu tô com um penteado bem diferentão. Que acho que eu já tava no vídeo anterior, que eu tô gravando esses dois vídeos no mesmo dia pra vocês. Eu já tinha falado que eu ia gravar vídeo de cumprinhas hoje. Então, o que vocês acharam? Esse aqui é um vestidinho de malha. Vou mostrar melhor pra vocês, assim, mais pertinho. É um vestidinho curtinho, gostosinho, bem fresquinho pro verão. Então, gostei, né? O que vocês acharam? Por dois reais. Bem gostosinho pra usar no dia a dia. Eu amo. Aí, que mais? Vamos continuar. Ó, vou mostrar algumas pecinhas que eu não vou... Que eu não vou provar. Que a gente já sabe, né? Que o YouTube pode banir a gente aparecer aqui de biquíni, afins. Mas é esse body, ou maiô, como vocês preferirem chamar. Com essa abertura, assim, ó. Tá vendo que ele tem uma abertura lateral, assim, aqui, que deixa a moça um pouco da cintura? Acho que fica bem diferente, né? Esses cutouts, né? Que são esses decotes diferentões, assim, em vários lugares da peça. Estão super em alta. Então, eu adorei esse daqui. Vamos ver se ele tem marca pra mostrar pra vocês. Ah, não. Indústria brasileira e só aqui as informações, ó. Não tem a especificação de alguma marca em específico. Que ele é tamanho P. Vou mostrar um pouquinho melhor da estampa pra vocês. Mas não tem segredo. É um tomara que cai, que pode não ser, ó. Você pode passar aqui a alça e deixar ele assim. Ou você pode colocar aqui, ó. Que ele tem um... Vê? Ou amarrar na parte de trás, assim, ó. Fazer um lado só, bem diferente. Como, né? Você achar melhor. Mas achei bem legal. Uma peça bem chique. Imagina uma bata ou uma camisa preta, assim. Ou até uma camisa branca, mesmo. Jogar, colocar algumas peças, assim, pra você almoçar na praia. Acho tudo. No verão adoro usar esse tipo de peça. Então, assim, dois reais também. Adorei. Aí, comprei mais um biquíni também. Que não podemos provar por aqui, infelizmente. Mas, ó. Havia duas partes de baixo. É verdade. Eu esqueci que eu tinha escolhido duas, ó. Tem a possibilidade de ser a parte de cima assim. Ó, que é um... Uma costela de adão, eu acho. Como é que é o nome disso? É uma costela de adão, não é? Essa folha. Se bem que aqui ela tá meio amarela, né? Então, a costela de adão geralmente é verde. Mas, ó. É uma costela de adão. Mais tardar é uma costela de adão. Mas ela tem essas nuances de verde, com laranja, um beijinho. E aí, temos uma calcinha no laranja, que daria aqui. Ou uma calcinha no branco, que também, eventualmente, daria aqui. Ó, a calcinha no branco, ela é assim. Tá vendo? Com esses drapeadinhos aqui e tal. Esses repuxadinhos, né? Tem uns passados, sei lá, como vocês quiserem chamar isso. E aqui atrás, ela é assim. Então, né? Eu já gosto de um biquíni um pouquinho menor, pra pegar uma marca mais legal. Se bem que isso aqui, a marca com isso aqui, não daria muito certo, né? A marca do sol. Mas tudo certo, ó. Um biquíni bem legalzinho, bem novinho também. Eu adoro comprar biquíni em brechó também, gente. Quando tá novinho assim. O nome da marca é Paciaca. Paciaca, eu acho que é isso, ó. Paciaca, Paciaca. É isso. E bem novinho, como eu digo sempre, lavou tá novo. E essas coisas também eu gosto de você de comprar, porque são muito baratinhas. Essas pecinhas aqui é R$1,00 cada uma, tá? Que ela vende lá. Falei que o vídeo todo ia ser R$2,00, mas as pecinhas de biquíni eu esqueci que é R$1,00 cada uma. Então, ó, a laranja é assim, ela é um pouquinho maior atrás, mas daí a gente já dá aquela colocadinha assim atrás, pra dar aquele jeitinho no bumbum. E a parte de cima é aquela que eu mostrei pra vocês, não tem muito segredo. É um cortininha mesmo, bem básico. E é isso, ó. Gostaram da estampa? Achei bem fofo. O material é maravilhoso, tá? Desse biquíni. Vamos ver. Gente, é da Farm. Só agora que eu tô vendo que ele é da Farm. É da Farm, ó. Vocês conseguem enxergar aí? Espero que sim, ó. Aqui em cima tá... Dá pra ver bem certinho que ele é da Farm. Eu nem tinha visto. Eu gostei da estampa e eu nem tinha visto que ele é da Farm, tá? Mas enfim, um biquininho da Farm por um real. Tudo pra mim. Adoro. E aí também, mais um que não vou provar por motivos desse. Ser do Stefano. Eu adoro comprar essas camisas pra ele. Assim, ó. Essas camisas mais... É... Falei que não vou provar e tô provando. Essas camisas mais estampadas, assim, mais fashionistas. Eu gosto muito de comprar pra ele, porque geralmente são caríssimas, né? Uma camisa dessa, assim, é uns duzentão. Numa Renner da vida. Então, assim, gosto de comprar em da Shop. Geralmente tem umas estampas bem diferentes. E essa daqui tá super, super, super nova. Juro. Eu acho que se ela for usada uma vez, é muito se contar. Aí eu tenho um detalhezinho de um cavalinho aqui, ó. Que eu acho um charmezinho, bordadinho. Toda xadrezinha, toda bonitinha. Nas costas. Que acharam? Bonitinha, né? Vou mostrar ela mais de perto pra vocês verem o quanto ela não está nada usada. Ó, casual. Ela é um tamanho G, mas, assim, eu acho que ela deve ser um 38, 40. Porque ela não é muito grandona, não. Pro Stefano não ficou grandona. E o Stefano geralmente usa M. Então, eu acredito que ela seja um G, se for um G, bem pequeno. E olha aqui o colorinho. Novíssima, né? Não tem, assim, zero marca de uso. Zero, 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 zerada mesmo. Tem uns fiozinhos aqui soltos, mas é só cortar. E também, geralmente, aqui embaixo do braço. Que peça masculina, gente. O homem geralmente usa até acabar, né? Por isso... As peças. Por isso que, geralmente, em brechó, é muito difícil achar roupa de homem com bastante qualidade e bem barata. Geralmente é vendido mais caro. Justamente porque os homens, em geral, eles não têm o costume de desfazer das coisas com tanta facilidade. E também não compram, né? Com tanta facilidade quanto nós, mulheres. Pelo que eu percebo. Então, as roupas em brechó, eu vejo que as masculinas são tudo... Ou é muito batida, ou é muito antiga. Enfim, é difícil achar roupa legal pra homem, né? Então, quando eu vejo uma coisinha legal ou outra, eu já levo pro Steco. Então, já vamos continuar. Ó, a próxima é esse vestidinho, que eu vou provar, sim. Ai, peraí, que a alça tá aí, ó. Pronto. Ele é assim. É um vestidinho bem perão, né? Um tecidinho, assim, um elastano, sabe? Bem... Deve ser... Escolacra? É isso? Eu acho que é um escolacra. Então, ele é assim, ó. Tecidinho de legging. Bem bonitinho, com forrinho ali e tal. Aqui na alça, ó, ele tem um negocinho com strass. Bem fofucho. Um vestidinho bem simples, gente. Mas, assim, bem gostosinho pra usar. Eu gostei bastante da estampinha dele. Achei bem fofinha, bem divertida, bem alegre, sabe? Pra usar no verão. Eu adoro usar essas peças aqui em foio, gente. Quanto mais, assim, fresquinha, mais gostosa de usar... Ai, eu adoro. Porque aqui faz muito calor, né? Então, vou vestir pra vocês ele. Olha aí, que tal? Gente, é o seguinte, ó. Eu gostei dele. Ele é bem fresquinho, mas, assim, tem um porém. Que eu achei que eu tava olhando ali no espelho. E você sabe que eu provo tudo com vocês, né? Que eu não provo nada antes. Eu acho que essa alça tem alguma coisa esquisita nela. Por quê? Porque ela tá presa aqui, ó. Acho que a pessoa, o dono anterior, deve ter prendido ela aqui. E eu não consigo ter aquele... Ai, não consigo não ver ela, né? Movimentar pra descer mais o vestido. Porque pra mim, né? Vestindo em mim, eu acredito que ele teria que ficar um pouco mais abaixo, né? Porque ele tá muito acima, ó. Teria que ficar mais pra baixo. Porém, olha lá a alça. Tá vendo? E se eu coloco a alça um pouco mais, assim, pra baixo... Olha como fica. Tá vendo que ela não assenta, ó? Ela não assenta. Fica sobrando aqui. Então, porque ela tá presa. Ela tá costurada aqui naquela fivela de strass que eu falei pra vocês. Então, provavelmente, eu vou ter que dar um jeito nessa alça. Mas também, tranquilo. Tirando isso, eu achei o vestido muito gostosinho de usar. Adorei a estampa, como eu falei pra vocês. Só falta mesmo dar uma ajustada nessa alça que tá um pouco esquisita. Mas, tirando isso... Tá show, né? Bem gostosinho o vestidinho. Ó, gostei que ele não é tão curtinho e tal. Mas, a alça a gente vai ter que dar uma reformada aí. Vamos pro próximo. O que que eu vou provar aqui pra vocês? Ah, essas duas peças estavam no último vídeo de comprinhas. No... De comprinhas não, de garimpo. Que agora eu mesclo tudo aqui na cabeça. Essa daqui, ó. Quando eu achei, eu mostrei pra vocês. Que era aquela peça da Daslu. Que eu achei tudo. É uma regatinha básica. Olha só. Que eu, inclusive, sujei ela aqui, ó. Na hora de colocar no guarda-roupa, ela tava limpíssima. Ela não tá manchada não, tá, gente? Fui eu mesma que na hora de tirar ali do varal e tal. Que vem tudo... Eu lavo e já venho gravar pra vocês. Eu sujei ela. Vou ter que lavar de novo. Mas ela não tá manchada não. Ela tá bem... Bem novinha, bem bonitinha. Então eu vou provar ela, tá? Com esse shortinho aqui. Que agora a gente monta lookinhos, né? Em todos os nossos vídeos de comprinhas. Ó. Esse shortinho. Coisa mais bonitinha também. Eu acho que eu cheguei a mostrar ele pra vocês também. Quando eu tirei ele lá do saco. Mas ele também tá lindo, ó. A única coisica mesmo é que ele tem umas manchinhas que eu não consegui tirar aqui, ó. Mas o que que eu pensei? Quem sabe se de repente eu não colho umas pedrinhas de strass assim. Tipo aqui, sabe? Nele. Onde tá meio que manchado. Porque essa... Olha, é uma coisica de nada. Tão vendo essas manchinhas? Umas coisicas. Então provavelmente eu colho uns strassinhos assim. Igual tá vindo as calças agora, sabe? Acho tudo. Colar pedraria em calça. Por que não? Dá um charme no shortinho. Mas é um shortinho, ó. Bem basiquinho. Não tem bolso, infelizmente. Ai, detesto peço sem bolso, vocês sabem. Mas achei lindo. Da cor da capinha do meu celular, ó. Tô olhando aqui da cor da capinha do meu celular. Então é um rosinha, bebê. E vamos prová-lo com a blusinha da Danzul. Eu amo que aqui já deu um lookinho perfeito. Olha que lindo, gente. Amei. Tanto shorts quanto a blusinha. A blusinha super fresquinha, gostosinha, sabe? Não é transparente. Olha aí nas costas. Meu penteado deve estar caindo. Porque cada vez que eu tiro uma blusa e coloco, eu dou uma mexida aqui nos meus coques. Não sei se ele vai aguentar até o final desse vídeo. Firme forte. Guerreiro. Ó, a blusinha e o shortinho sem bolso, porém tudo. Achei tudo. Achei lindo. Amei. Já temos um lookinho aqui verão. Bonitíssimo, né? A blusinha das Lu e o shortinho que eu não sei a marca. Nem cheguei a falar a marca pra vocês porque eu acho que nem tem. Não, é Vise Jeans. Vise Jeans é a marca dele. Então, temos mais um lookinho montadinho. O que vocês acharam? Gostaram desse lookito? Mais um lookito por 4 reais. Dois a blusa, dois o short. Adoro. Aí, ó. Próximo. Vamos de próximo lookinho montado. Vamos começar com este body. Que é um evento. Gente, esse body é um evento. Sério, ele é lindíssimo. Ó, ele é a de amarração. Então, presta atenção aqui comigo. Ele é assim. Você pode usar ele de milhões de maneiras diferentes, ó. Trançar ele assim. Ou amarrar ali atrás mesmo aqui. Só, né? Dando aquele frente única. Pode trançar nas costas e amarrar na frente. Pode fazer ele tomara que caia. Gente, eu andei vendo umas lojas que tem esse body. Ele tem, assim, umas mil e duas maneiras de amarrar isso aqui. Então, ele é super versátil. Essa peça é uma peça extremamente versátil. E eu adorei a cor. Ele não tem marca, tá? Pra falar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Não, não tem marca. Tem nada de marca e nem de etiqueta. Não, tem uma etiqueta. Deixa eu ver. Maria Bonita Modas. Ó. Aqui, nenhuma marca conhecida em específico por mim. E ele tem um bojinho assim, ó. Que é um bojinho que provavelmente seja pra ele... Vestida pra ele encaixar certinho aqui no peito. Melhor. Já gosto também. Me sinto confortável. E eu vou vesti-lo com esta sainha aqui. Que eu já deixei separada. Esta sainha aqui. Que é uma sainha também. Sem marca ou com marca? Não. A marca dela é... Meu Deus, gente. Eu não consigo ler essa... Alin... Não sei. Não consegui decifrar essa fonte dessa letra. Aqui. Mas ela é uma sainha bem fofucha, ó. Bem simplesinha. Mas eu adorei o tecidinho dela. E a estampa... É uma estampa de florzinha, assim. Bem bonitinha. Bem menininha. Que eu, né. Sou uma jovem senhora, mas eu adoro esse tipo de coisa. Então eu vou vestir ela com o bode vermelho. Que eu acho que vai aqui. Uma coisa meio marinheira, assim. Vamos ver como é que vai ficar. Gente. Esse bode... Esse bode... Sozinho, só ele, já é um evento. Sem palavras. Eu estou sem palavras. Olha isso. Me sentindo uma grande gostosa. Olha que lindo o caimento dessa peça. Tanto nas costas, quanto na lateral, quanto na frente. Eu dei aquela amarração que eu falei pra vocês, assim, ó. Transpassei, amarrei ali nas costas. Meu Deus. Que evento. Ó, vou baixar aqui o mais pra vocês verem. Olha só. Pro YouTube no Ibani. Mas olha como é uma peça maravilhosa. Até pra você usar só ele, assim, numa piscina bem chiquetosa. Gente, achei tudo. E a sainha também uma fofura, né. Uma fofurinha. Acho que deu bem aqui. Casou os dois, até. Mas eu acho que esse bode tinha que ser uma coisa um pouco mais chiquetosa mesmo. Porque ele é um evento. Mas olha que coisa mais chique. Amei. Tô apaixonada. Apenas, apenas, apenas apaixonada nesse bode. E o bojo dele, assim, eu achei que não ia dar certo. Porque ele ficou meio sambando aqui dentro, quando eu coloquei. Mas aí eu ajustei ele certinho no busto. E daí, desse transpassado, ele não tá se movimentando. Então, tô, assim, apaixonada nessa peça. Meu Deus. Acho que é uma das peças que eu mais gostei de vestir nos últimos tempos. Lindo, né. Lindo, lindo, lindo. A sainha também gostei. Mas, assim, mais pro dia a dia. E... Ah, ela tá torta, inclusive. Aí. Acho que agora ajustei ela. Tava com a costura lateral na frente. Mas é isso, ó. Uma sainha rodadinha, básica. Justinha, justinha não. Curtinha. Gostei também. Vamos pro próximo. O próximo... Ai, um lookinho. Nossa, babadeira também. Uma das próximas peças é babadeira. Esse shorts aqui, ó. Tá? Vou falar pra vocês que também é uma das peças que eu mais amei comprar nos últimos tempos. Olha esse shorts. Sério, foi dois reais esse shorts. Tudo. Olha esse jeans, que coisa mais linda. Com a gramatura bem grossa, assim, do jeito que eu amo. Lindo. Ele não tem bolso, infelizmente. Né? Não é a própria perfeição. Não seria perfeito se tivesse bolso, mas ele é quase perfeito. 99% perfeito. 99% perfeito. Mas eu achei lindo, gente. É um shorts mon. Eu amo esse estilo, assim. Eu não tô muito mais na onda dos rasgados. Então, eu tô buscando umas peças, assim, sem rasgo. Eu gosto dos rasgos. Eu uso também. Mas eu tava sem. Só com peça rasgada. Destroyed e tal. Mas aí, agora, eu quero umas pecinhas, assim, mais lisas. Eu tô nessa onda de usar uma pecinha mais vintage e tal. E esse shorts aqui, caramba, gente. Esse jeans mais claro, assim, com essa gramatura. Olha, olhem bem. Olhem bem pra essa peça, porque ela merece. É linda. E ela é dessa marca aqui. Mayara Star. Essa marca. Número 36. Tudo para mim. Esse shorts. Vou prová-lo com duas peças. Eu separei duas blusinhas pra provar com ele. Vou deixar mais bonita pro final. Ó. Esse aqui é um... É uma cacharréu, né? Esse aqui não, mas esse aqui. É uma cacharréuzinha. Bem bonitinha também. Bem basiquinha pro inverno. Eu adoro essas pecinhas, assim, pra usar no inverno, ó. É uma malinha canelada. Um canelado mais, assim, largo, né? Um canelado grosso. E vamos ver se ela tem marca. Vamos ver se a gente acha uma etiqueta aqui. Eu acho que não. Não, gente. Não tem. A única etiqueta que tem, ó. Já se foi. Então, ela é uma basiquete. Daquelas, assim, só pra jogar por baixo, sabe? Daí coloca uma jaquetinha. Ou coloca um... Uma jaquetona mesmo. Adoro usar umas pecinhas assim. São super confortáveis pra usar tanto na estação quanto no inverno. Vou provar ela com um shortinho. E daí depois eu montei um shortinho e vou mostrar mais uma blusinha pra vocês. Pera aí. E olha lá, melhor que temos, gente. Achei muito gostosinha. Eu não tinha provado ainda. Ela é bem levinha, bem gostosinha. Então, eu acredito que ela seja mais uma meia estação. Ou pra você colocar uma... Uma segunda pele daquelas de frio mesmo. E daí pôr ela por cima pra dar um charme. Porque ela é mais fininha. Mas ela é muito gostosa de usar, essa blusinha. E o shortinho... Belíssimo, né? Olha que gostosinho. Ele é mais soltinho, assim, e tal. Olha aí na bunda como é que ele fica. O que vocês acharam? Gostaram? Tô apaixonada nesse short. Já quero usar ele hoje. Lindo, né? Adorei. Pena que não tem bolso. Gente, vamos juntar todas as manas aqui do canal. As manas-manas aqui do canal. E vamos fazer uma baixa assinada pra indústria cancelar a produção de peças femininas sem bolso. Então, que seja short, saia, calça. Tem que ter bolso, gente. Eu sei que vocês adoram. Vocês já andaram comentando aí também que eu já fiz essa pesquisa aqui com vocês. Não tem que não goste, eu acho. Por que não, né? A gente gosta de usar bolsa, mas a gente também gosta de usar bolso. Eu adoro colocar a mão assim. Eu tenho essa mania. Então, quando não tenho, eu me sinto meio mal, assim. Vou fazer esse abaixo assinado aqui entre nós. Mas, ó, o que vocês acharam? Gostaram? Eu amei o shortinho, tirando esses pormenores. Amei o tecidinho. Amei também a minha blusinha. E por falar em blusinha, eu deixei a peça mais bafônica. Tirando aquele cropped também, que bafônico já era o próprio evento. Ah, eu deixei essa aqui pro final, porque, sabe? Às vezes, eu fico de cara nessas peças, assim, que eu pago dois reais. Porque isso aqui é um mimo que podia facilmente estar custando uns trezentos, quatrocentos reais em uma loja por aí. Olha isso. Sério, ela inteira em crochê, trabalho manual, tá? E toda bordada. Então, isso aqui, com certeza, ela não tem nem etiqueta de marca. Isso aqui, com certeza, foi uma produção caseira. Ó, tá fazendo até brilho aqui, pegando no sol e fazendo brilho aí, ó. Vem tudo. Porque isso aqui é um evento, gente. Essa blusa aqui é literalmente um evento. A gente tem que, né, exaltar os nossos trabalhos manuais brasileiros, principalmente o crochê, que eu acho tudo. Então, assim, olha, ela tem esse detalhe aqui atrás. Olha que mimo, esses botões, assim, todos, todo crochetado também. O detalhe dos... das costas mesmo aqui, ó. Ela é muito bem feita. Alguém que fez isso aqui tem total conhecimento do que tava fazendo. E com muito carinho, com certeza, ela foi feita. E é um mimo, né? Nossa, eu já não posso esperar uma ocasião maravilhosa pra usar essa peça aqui, que é o próprio evento. Toda brilhosa, toda de lantejoula, paetezão ali. Então, vou colocar ela com esse shortinho mesmo, pra gente ver. Então, mal posso esperar o próximo carnaval de 2023. Quem sabe eu não esteja usando ela. Vamos ver como é que vai ficar. Quase que eu não consigo vestir ela com os meus coquinhos, mas... Gente, olha essa blusa. Sério, eu tô apaixonada. 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 Só isso que eu posso dizer. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Vou vir aqui, que aqui eu acho que pega um rastro de sol que tá saindo da janela. Será? Ó, The Lab, pra vocês verem. O brilho tá pegando tudo na minha parede lá atrás. É um evento, eu tô apaixonada. Gente, que blusa impecável. Impecável. Pra quem gosta de brilho, ficou ótimo o shortinho, né? Só coloquei ela ali por dentro pra gente ver. E eu tô apaixonada. Olha o detalhe das costas dela. Ela é toda assim, bem acabadinha. Muito maravilhosa, né? Por dois reais, gente. Então, hoje a gente teve vários lookinhos por quatro reais cada um. Cada peça, dois. Todas as peças foram dois, mais uma vez, menos. Os biquínis foram um real cada um. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de comprinhas. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Já tenho mais duas pilhas que eu ainda vou gravar essa semana. Então, já fica por aqui. Já se inscreve se você não for inscrito ainda. É muito importante ter você sempre aqui comigo. E também já aproveita pra deixar aquele marcão pra mim, que eu sempre peço. A gente se vê, então, sempre no próximo. Ativa aí a tua notificação pra você receber em primeira mão. Um beijo. Tchau.